E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Taylor, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E cara, como vocês viram aí na thumbnail, vocês viram aí no último vídeo que o Jovers agora está um pouquinho mais envolvido aqui no canal, até querendo apresentar, até com alguns projetos de apresentar quadrinhos pra vocês. E cara, quando ele veio lá da cidade onde ele estava morando aqui pra me visitar, ele acabou trazendo um presente fantástico pra mim, que quando eu vi eu falei, cara, isso daqui não tem preço, cara, isso daqui é impagável. Ele me trouxe o melhor presente que ele poderia me dar, que é uma história em quadrinho, uma continuação de Dragon Joverson. Então ele basicamente, como vocês lembram, né, essa história em quadrinho que está aparecendo aí pra vocês é uma cópia exatamente igual a Dragon Joverson que ele fez em 2009. Porém a original, obviamente, ele perdeu, mas ele lembra muito bem como ele tinha desenhado, como ele tinha feito. Então ele simplesmente só fez uma continuação dessa HQ. Aí ele, né, deu aquela desânimo, aquela coisa que acontece com todo mundo, os afazeres da vida acabam atrapalhando. Porém, né, ele me deu aí a HQ completa. Só tá faltando algumas páginas pra colorir, mas a HQ tá completinha ali e já tem bastante coisa pra gente ver, tem bastante conteúdo. Então basicamente é uma continuação direta dessa HQ de Dragon aqui, né, que vocês estão vendo aí. Então essa daqui é uma cópia, uma adaptação pro meu universo, vamos assim dizer. Porém ele foi lá e deu uma continuação pra ela, só que no universo dele. Rapaziada, a gente vai ler então as duas HQs basicamente. A gente vai ler essa daqui que é a cópia, que é basicamente a mesma história em quadrinho, porém só no meu universo. E depois a gente vai dar continuidade lendo a HQ dele, rapaziada. Então se você chegou até aqui já deixa seu like, se você não for inscrito já se inscreve aí no canal. E bora começar a leitura dessas HQs aí que já faz parte do universo do Joverson. Bom, começando aqui pela HQ Power Dragon, que na verdade naquela época tava escrito Dragon Joverson vs Dragão. Então eu simplesmente só peguei e adaptei pro meu universo, como eu já disse repetidas vezes, né. Mas aqui embaixo já tá bem claro, cópia de personagem e história de Joverson. Então mais uma vez pessoal, é a mesma história, é a mesma coisa. Esse personagem da frente que vocês estão vendo seria basicamente o Joverson, só que repetindo, eu só adaptei. Mas é o mesmo personagem, se trata da mesma história. Tudo é a mesma coisa. Só que eu só me lembro que eu copiei porque o Joverson falou que ia parar de fazer e eu tinha gostado muito da história e tudo mais. A gente era criança, muito criancinha, e a gente tinha uma imaginação um pouco diferenciada. Então foi por isso que eu copiei a HQ, meio que adaptando um pouquinho. E ficou legal até, mas é basicamente a mesma história, até os traços são os mesmos. Começa ali, né, com ele acordando ali, vocês estão vendo um alarme despertando. A mulher dele grita ali, Drago, está pronto o café? Ele falou, tô indo, né. É, faz uma semana que ninguém me atormentou, ou seja, faz uma semana que ninguém contrata meus trampos. Eu lembro que nessa cena ele tinha desenhado ali um quarto onde tinha uma espada pendurada em uma sirene que de repente começou a tocar. Ou seja, começaram a chamar o Dragon Joverson pra uma briga ou uma coisa que tava acontecendo ali. Aí ele falou, aí até que enfim, agora é hora de trabalhar. Aí do nada ele já tava ali dentro de um helicóptero, pulou de paraquedas desse helicóptero em uma floresta muito louco, né. Eu tenho que cortar o paraquedas do nada. Ai, que vida dura. Caiu no chão ali, rapaziada, como vocês estão vendo. Então, na primeira página ele reclamou que não tinha nenhum chamado, mas de repente decidiram chamar ele pra uma missão. E essa missão nada mais é do que caçar um dragão que tá ali atormentando as florestas ali do Brasil, vamos assim dizer, né. Daí ele fala ali, Dragãozinho, cadê você? Ô, boca de fósforo, vem aqui. Aí do nada o dragão aparece queimando ele ali, aí ele dá um pulo, ele se esconde dentro de um buraco, levanta dando um chute no dragão. Aí ele tentou acertar a espada, aí o dragão conseguiu desviar, acertou ali um golpe de cauda nele. De repente começou a chover, né, então a chuva meio que ajuda ele. Então ele falou, agora eu te pego, toma essa, consegui. Deu ali uma, conseguiu acertar a faca ali bem no coração do dragão, vamos assim dizer, a espada, né. E o dragão pegou e já soltou fogo nele, ele conseguiu surfar em cima do fogo do dragão, cara. É só o Joverson mesmo pra ter essas ideias doidas. Aí ele caiu, viu ali saindo água de algum lugar ali, eu não lembro muito bem o que que era na época. Mas o dragon Joverson pegou, olhou, viu, achou uma ideia legal. Aí ele tacou a espada mais uma vez ali no coração do dragão, que já tava uma ferida meio aberta. Aí ele pegou e empurrou mais a fundo e começou a sair fogo ali do coração do dragão, acredito que seja isso. Então ele jogou água no coração do dragão, ao qual o dragão foi congelado, cara. Então é uma ideia meio que dele, uma facada no coração do dragão. Abre um pouquinho mais e taca água, o dragão congela. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, ele precisa explicar isso um pouco melhor pra gente. Ele não está aqui no momento, mas em breve a gente pode fazer uma análise junto com ele dessas duas HQs. Beleza, pessoal? Aí do nada ele falou que precisava pular, a espada saiu de dentro do bloco de gelo que era o dragão. E do nada saiu deslizando como se fosse uma prancha, um skate, cara. Uma história bem viajada mesmo. E do nada ele parou em um barranco e falou, isso é impossível, acreditem se quiser. Cinco minutos depois o helicóptero passou ali pra pegar ele no barranco, pendurado em cima da espada. Ele falou até que enfim, vamos embora. E o helicóptero levou o dragon Joverson embora. Eu lembro que nessa página do fim ainda tinha algumas coisas assim do dragon Joverson chegando em casa, cumprimentando a mulher dele de novo, falando lá que tinha matado um dragão e tudo mais. E que a vida dele era muito louca, coisa do tipo. Então a gente vai ver agora uma continuação direta de dragon Joverson. Dessa HQ aqui maravilhosa. Então rapaziada, como vocês estão vendo, está aí a capa da história em quadrinho feita por ele. Vocês veem que o estilo mudou completamente. E está ali escrito a volta de dragon Joverson, Power Dragon. Basicamente ali, a continuação mesmo, até o Power Dragon é o mesmo que eu utilizei, o mesmo título ali que eu utilizei, né? Vocês estão vendo ali que é basicamente a aparência do personagem mudou, obviamente, porque é o próprio Joverson, né? É ele mesmo na história em quadrinho, só que no universo dele, isso que é muito interessante. Diferente de JLA e todo o universo Xtreme, ele tem o próprio universo dele, cara. E isso ficou bem interessante, bem característico dele mesmo. Vocês estão vendo ali o personagem com a roupa um pouco rasgada, a sombra de um dragão ali embaixo. Ele está com uma pedra reluzente na mão, de cor azul, né rapaziada? Então tem alguns segredos aí nessa HQ e alguns enigmas que a gente vai descobrir agora. Bora começar a leitura. Então a história dele começa basicamente numa quinta-feira, às uma da tarde, onde ele está ali dormindo na rede no meio da floresta. Aparentemente seria um sítio ali, né? E tem algumas pessoas falando ali, é por aqui que ele está. Então tem algumas pessoas procurando o Dragon Joverson, com certeza, para fazer mais alguma coisa. Da última vez ele tinha um alarme em casa, só que dessa vez eu acho que ele decidiu correr um pouco da vida na cidade e viver no campo. Mas mesmo assim os caras foram atrás dele ali, porque ele é um herói, né? Obviamente. Aí o cara falou ali, ó, não falei? Ô vida boa, o cara está dormindo uma hora dessa, né? Enquanto isso, dentro do sonho dele ali, ele consegue escutar as pessoas gritando. Ele está pegando alguns carneiros no colo ali, não sei para fazer o que. Deve ser, no sonho dele, ele está contando carneirinhos, né? Aí do nada o carneiro ali falando, não sei se é o carneiro ou se é o próprio Dragon Jovers que fala ali, parece até que eu estou sonhando. Aí ele dá um grito com tudo assim, né? Com as pessoas chamando ele ali, Dragon, acorde, acorde. Aí ele pegou uma faca e foi para cima do cara e deu um soco ainda no parceiro do cara. E já chegou ali, o que vocês querem aqui? Aí o cara falou, temos uma missão para você, o cavalo ignorante, né? Tipo, ô, vai atacar a gente? A gente veio aqui contratar seus serviços? Mas ele acordou assustado ali e foi para cima do pessoal que invadiu a propriedade dele. Eu acredito que seja por isso que ele ficou bravo, né? Porque teve sua propriedade invadida. Mas aí o Jovers vai ter que explicar um pouco melhor o que aconteceu aqui nessa cena. Mas até aqui deu para entender muito bem. Cara, na segunda parte já começa toda ali o início da missão em si, né? E ele fala ali, não, é, foi mal, puxa. Aí os caras falam para ele, um dragão subiu das profundezas, destruiu uma aldeia, depois foi para o Monte Gar, depois do Mar Negro. Aí ele fala ali, depois do Mar Negro? Missão arriscada, hein? Um habitat do terrível Kraken. Aí os caras falam, então vai arregar ele? Dragões são minha especialidade. Aí, né, já trocou ali a cena, Mar Negro, sete da manhã. Eles estão ali num barco, né? Rapaz, só tem água, não veja nada. E olha lá, beleza. Aí eles encontraram tipo uma ilha, né? Ou seja, a aldeia onde está o famoso dragão. E eles são atacados ali por uma criatura do mar, né? Que se chama o Kraken, mano. Estou gostando dessa história. Mano, na página 3 já mostra ali então os Dragon Joverson finalmente atacando o Kraken, né? Mas o Kraken ali quebra o barco deles e sai gente voando para todos os lados ali. Inclusive um dos parceiros dele cai ali na ilha. E ele fala ali, ah, filhote de uma jabirá que foi para cima mesmo ali do Kraken, né, mano? Cortando, fazendo alguns cortes ali. Porém o Kraken ainda conseguiu acertar um pataço nele, mano. No Dragon Joverson ele caiu na ilha. E ainda, né, teve a cabeça atingida por um coco ali maduro, velho. Eu não queria estar no lugar dele nessa hora porque não deve ter sido tão fraca não essa dor, hein, velho. Mano, continuando então, o cara, né? Um dos parceiros ali do Dragon tá com a cabeça enfincada na areia, né? Tipo, afogou a cabeça ali. Tem alguns bichinhos ali na praia. Ele sai dali e começa a gritar, Dragon! Aí ele vê o Dragon ali suterrado de coco e pergunta, né, o quê? Dragon, tá vivo? Dragon, acorde por favor, né? E dá um tapa ali na cara do Dragon. Aí o Dragon dá aquela, opa, você tá maluco, rapaz, né? Já mostra ali a espada. Aí o cara, hi, 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 hi. Chegamos. Aí vocês conseguem ver ali algumas montanhas, né, algumas coisas ali. E o Dragão sobrevoando as nuvens ali. Mais um Dragão pro Dragon finalmente abater. E aqui nessa página, mano, o Joverson deixa bem evidente pra vocês, né, que é uma continuação direta da HQ que a gente viu anteriormente. Vocês vão ver, ó. Aqui eles começam a discutir falando que vai ser uma longa subida, porque provavelmente é lá no topo desse monte que vocês estão vendo aí. Aí o cara, né, no meio do caminho, o cara pergunta ali pro Dragon, Joverson, como você deseja, né, mano? Como você vai matar o Dragão com essa faquinha aí? Como você pretende fazer isso? Aí ele falou, cara, eu vou matar o Dragão que nem uma vez. Congelado. Então vocês veem aqui, mano, que evidentemente ele já deixou bem evidente que é uma continuação direta, né? Ele tá ali cortando os matos com a espada ali. Aí ele só falou, só espero que chova. Aí o cara falou, né, com aqueles raios ali eu não duvido muito que vai chover, né? Aí eles chegaram lá no topo da montanha e eles enxergam um dragão gigante. O Joverson fala ali, nossa! Aí o cara que tava acompanhando falou, o quê? Aí ele falou, acho que eu vou precisar de uma faca maior. O cara se assustou ali com um dragão gigantesco, né? Obviamente eu também ficaria assustado. E como o parceiro do Dragon Joverson, né, mano, ficou tão assustado, ao ver o dragão ele saiu ali dando um pinote da montanha, como vocês estão vendo, atravessou os matos ali, até andou na água, pisou na cabeça do Kraken e sumiu no horizonte do sol, né? Então, eu acho que se eu visse um dragão real, eu também faria isso, eu pinotava. E ele falou ali, ah, que ótimo, né? Fiquei sozinho enquanto vocês iam lá atrás o cara pinotando. Aí ele falou, agora é com nós, ó, boca de fósforo. Então vocês viram aí que até o modo de falar do Dragon Joverson não mudou. Ele tentou ali acertar, né, uma facada ali no pé do dragão, só que obviamente não vai fazer nada, só atentou o dragão, deixou ele mais nervoso ainda, né? E então, como a gente já deve ter previsto, o dragão ali deu um chute gigantesco no Dragon Joverson, ao qual ele caiu numa espécie de montanha ali, como se fosse um pequeno pedaço de terra, ao qual ele caiu lá dentro e tinha alguns ovos ali, né? E ele falou, saudade da minha espada da primeira história. Aí ele viu alguns ovos ali e falou, nossa, daria uma grande do omelete, né, cara? Daí o dragão foi lá com apenas uma unha, conseguiu serrar um pedaço do cone de terra, ninguém sabe como. Ele tacou fogo ali, né, de cima pra baixo, tirando o Dragon Joverson pelo próprio buraco que ele passou ali, pegando fogo, né, mano? O dragão tá realmente com fogo nos olhos, né? Em sangue nos olhos, é fogo nos olhos. E pensa num dragão esquisito, cheio de chifre, velho. Esse realmente tá bem pior do que o da primeira história, vai. E aí, né, mano, o Joverson ali todo machucado, né, em chamas, ele fala, eu perdi minha faca, né? Aquela faca, espada, que vira espada, que parece uma faca, é bem confuso. Aí, velho, pelo menos eu tô vivo, né? Ele é bem otimista. Aí, ele falando, e agora, como é que eu vou matar o dragão, já que eu perdi a minha espada? Já que, pelo visto, é como se fosse uma arma, assim, totalmente letal, que faz parte do Dragon Joverson, essa espada ou faca mágica aí, né? Então, ele pega algumas pedras, arremessa aí, tinha uma pedra azul brilhante ali, né? Ele pergunta, ó, o que é aquilo? Uma pedra brilhante? Que ficou um pouco confusa aqui também aos meus olhos, né? Eu não sei se ele tacou a pedra de propósito, tipo, como eu vou matar o dragão e simplesmente quis jogar uma pedra? É isso que eu entendi, né? Aí, ele ficou assim, o que é aquilo? Uma pedra brilhante? Se alguém entendeu mesmo, assim, tipo, 100% que aconteceu aqui nessa cena, comenta aí embaixo. E ali, mano, o Dragon Joverson, ele decide finalmente pegar aquela pedra azul, né, brilhante, e ele pergunta, ah, o que que é isso? Porque aquela pedra começou, querendo ou não, produzir algumas escamas, né? Eu acredito que seja algumas escamas ali no corpo dele, e transformar automaticamente o Dragon Joverson em realmente um Dragon Joverson mesmo. Já não é mais vulgo. E sim, agora faz sentido chamar ele de Dragon Joverson, porque, literalmente, ele se tornou um dragão de asas azuis e vermelhas. Cara, ficou bem diferente, ficou uma coisa muito diferenciada mesmo, e eu gostei bastante, cara, tipo, porque é algo inovador. Assim, até hoje, pelo menos se já existe, é pouco visto no cinema um homem que se transforma em uma espécie de dragão, vamos assim dizer. Ficou meio que como se fosse o Drácula, ou coisa do tipo ali que se transforma em uma criatura, porém ele usou a ideia de dragão, e isso eu achei genial. Se já existe algo do tipo, comentem aqui embaixo. Mas, assim, deixou muito característico, deixou muito único, assim, do Dragon Joverson, e fazendo sentido, e Juzza o nome Dragon Joverson. E ali ele até tenta soltar fogo ali, né? Ele pergunta, será que eu solto chamas, né? Ali tenta tossir ali, vamos ver se ele consegue. E, cara, vou ser bem sincero com vocês, essa cena me preocupou bastante, porque eu fiquei imaginando, será que eu mostro isso pro pessoal, ou não, de fato? Mas, eu vou ter que mostrar, porque a história em quadril é dele, então, qualquer coisa não fui eu que fiz mesmo. Mas é uma cena bem engraçada, que é a qual ele tava tentando soltar fogo pela boca, e saiu por um outro lugar, que vocês estão vendo aí na cena, que eu não vou citar nomes. Ele dá risada e fala, não sei se isso vai ser muito útil, hein? Aí o dragão vai pra cima dele com tudo, vocês começam a perceber que aqui as páginas, elas já estão menos coloridas, né? Ou seja, ele já tava parando de fazer aos poucos, mas já dá pra entender, já dá pra gente ter um pouco de noção do que tá acontecendo. E o dragão simplesmente lança ali uma barreira, um kamehameha de fogo gigantesco no Joverson, arrancando até o cabelo dele, barba, tudo queimando, as asas dele. Ele ficou ali, né? Aí você apelou, hein? Calma, dragãozinho! E saiu correndo e o dragão sentando fogo, mano, sem dó. E nessa página a gente consegue pegar uma referência à HQ anterior, né? Que é quando ele simplesmente se esconde, mais uma vez, dentro de um buraco embaixo da terra, e o dragão fica assoprando fogo ali, né? E esse fogo entra um pouco ali dentro do buraco onde ele se escondeu. Ele fala, acho que agora finalmente é o meu fim. Temos uma pequena cena ali cômica do dragão com a faca e o garfo na mão, ou seja, tá na hora de você simplesmente, né, passar desse plano, né, pro plano astral. E ali ele arregala os olhos e fala, mano, por favor, eu tenho família, por favor, né? Daí o dragão vai e dá uma vacilada, ele fala, essa é minha chance. E pega a faca, né, agora o bicho vai pegar e vai pra cima do dragão com tudo ali, né? Agora a gente vai ver o que finalmente aconteceu e qual foi o desfecho dessa história. E como vocês estão vendo, meus amigos, nessa história em quadrinho, pelo visto o Joverson realmente sofreu um pouco mais pra matar esse dragão, né? Então ele jogou uma faca ali mais uma vez e fez a mesma coisa que ele fez na HQ anterior, né? Deu um chute na espada, só que dessa vez o dragão simplesmente explodiu em chama, sim, explodiu. E depois ele sai voando em cima da espada mais uma vez, cara. Eu quero saber qual que é a pira do Joverson fazer o cara voar ou surfar em cima dessa faca espada que agora tá parecendo um facão aqui, né? Aí ele do nada, bora tomar um refri, né, rapaz? Bora tomar um refri ali? Impossível isso, não? A mesma coisa que ele falou na HQ anterior. O que eu achei interessante é que o Joverson simplesmente manteve a personalidade do personagem e também até a forma de falar e até algumas coisas que aconteceram na HQ anterior, mesmo, mano, 10 anos depois. Isso eu achei incrível, mano. Meus parabéns, Joverson. Aplausos aí de todo mundo porque você realmente mandou bem e não perdeu a essência do seu personagem. Depois passam alguns tempos ali, né, ele fala Hum, uma explosão, deve ser algum cientista maluco. Ô, vida boa. E a gente vê ali no final um gancho, assim, um quadrinho de gancho, ou seja, um dragãozinho nascendo daqueles ovos lá que ele tinha visto anteriormente. Então tá ali saindo um dragão pra fora. Cara, eu queria muito que o Joverson colorisse essa HQ e entregasse ela 100% pra vocês e ficaria top. Mas até aqui, mano, só o fato do Joverson ter voltado a fazer histórias em quadrinhos já é sensacional, cara. E se você chegou até aqui, eu vou mostrar um extra pra vocês. Sim, olha só. Você chegou até o final do vídeo, assistiu todas e agora você vai ver a continuação do universo do Joverson. Sim, ele tá empolgado, o menino tá empolgado. Vocês estão vendo essa HQ, eu vou mostrar sem a permissão dele, ele vai me matar, eu tenho certeza em off. Mas não tem problema nenhum, até porque eu tô empolgado também e eu preciso apresentar pra vocês o trabalho deles. Vai terminar, Taylor? Não sei dizer pra vocês. Ele já fez ali umas 4, 5 páginas dessa HQ, tá bom? Que eu não vou mostrar aqui, obviamente. Mas ele já fez umas 3, 4, 5 páginas aí desse super-herói. Ele tá bem empolgado, desenhando bastante. Inclusive, me deu até um gás pra terminar a última parte de The Legendary Saga dos Imortais. Então, mano, o Joverson realmente voltou aí, né? Tá voltando aos poucos e tá gostando da ideia. Então, se vocês querem ver mais quadrinhos do Joverson aqui no canal, ou até mesmo que ele faça um canal solo pra ele postar as HQs do universo dele, né? Eu tava até pensando assim, se um dia ele tiver algumas HQs a mais, a gente fazer uma conexão de universos, vamos assim dizer, né? Quem sabe aí, de repente, essa pedra azul tenha alguma coisa a ver com o multiverso que tá sendo explorado agora, né? No universo X-Ram. Então, tem muita coisa legal daqui pra frente, rapaziada. Mas muita coisa top mesmo. Então, meta pra esse vídeo 300 likes, eu tenho certeza que a gente consegue, beleza, pessoal? Se você gostou dessas histórias em quadrinhos, se você quer ver essa HQ do Ultramazing aí que o Joverson tá fazendo, que é essa coisa mais linda aí, tá bem legal, tá ficando bem top essa HQ, vocês não têm noção. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa seu like, se não for inscrito, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fui!